o que é que temos para nos defender destes meteoritos? temos basicamente um mapeamento já bastante bom vão ver? pronto é o que eu te digo a gente já consegue ver os que podem haver um evento de extinção a gente já os consegue ver cair um meteorito que rebente com uma cidade e o caralho é preocupante e nós não conseguimos ver um caralho pronto, ainda mas de resto temos as coisas muito bem mapeadas em relação a maneira de coisa e tal estamos a fazer estamos a fazer uma coisa nós fizemos há pouco tempo uma ação num meteorito como é que o gajo se chamava? que eram dois meteoritos que andavam um à volta do outro que era era bastante redondo parecia uma mini lua aquela merda achava-se mas depois não era assim tão redondo quanto isso como é que se chamava? era com B era com B esse meteorito deixa-me ver NASA como é que eu vou pesquisar isto? NASA Meteor era Bennu? era Bennu? acho que era Bennu Meteor Bennu é Bennu com dois N's pronto nós fomos ao Bennu esta cena de ir ao Bennu é exatamente para testar algumas coisas para alterar a trajetória do Bennu estão a perceber? portanto isto já é a NASA a tentar fazer operações para aterrarem asteroides e tentar desviar a sua trajetória com o impacto da respectiva sonda e o caralho estão a ver? portanto imaginem que vocês veem um calhau que a gente olha para ele e diz assim foda-se daqui a 10 anos esta merda vai bater na Terra esta última esta última pesquisa da NASA ao Bennu é mesmo para testar isso é a missão de arte exatamente é a missão de arte sim senhor é assim que se chama é do Bennu é a darte estou a ver como é que ela se chama darte é tipo não é? muito top o resto estou de mesmo a sair do carro e do nada está a dizer não é assustador é assustador porque é tal coisa se cair uma merda que terra plane Lisboa ninguém nos avisa mano aquela merda cai e acabou pois é uma questão de sorte onde é que cai pode provocar um tsunami pode provocar pode matar pode cair num sítio qualquer num deserto pode cair no meio de uma cidade na tua opinião a maior ameaça para o planeta Terra vemos nós todos os dias que é a lua se sai de órbita não puto não mano não puto a lua afasta-se da Terra tipo pouquíssimo por ano tem uma órbita super hiper super hiper tranquila há coisas muito é assim os eventos de extinção maciça podem ser muitos deles não é por exemplo nós já tivemos vários nós já tivemos vários vocês para pesquisarem acerca disso vocês veem vários eventos que criaram extinção maciça o mais conhecido é o dos dinossauros mas não foi o pior houve um evento de extinção maciça que eu acho que é o mais grave de todos em que só sobreviveu tipo 2,5% da vida é por causa do oxigênio é quando a nossa atmosfera muda para oxigênio por causa da por causa das plantas esse evento tipo matou quase a vida toda que havia na Terra acho que é a maior extinção da história da Terra mas existe outro que é de um gamma ray burst em que só sobreviveu em que só sobreviveu vida a partir de um x determinada profundidade de água tudo o que estava para cima da água de determinada profundidade morreu tudo tudo com radiação portanto também temos o gamma ray event o gamma ray burst esses dois eu acho que são os mais graves o que nos preocupa mais que eu saiba é a cena do calhau do meteoro é o que tem a maior probabilidade de acontecer e a cena de haver uma uma supernova numa distância que possa alterar completamente a nossa atmosfera e essa merda é bem preocupante porquê? porque durante décadas os gajos da NASA os cientistas e o caralho achavam que a puta de uma supernova tinha que estar a não sei quantos anos luz para ser nefasta para nós e para nós sentirmos a radiação da supernova e termos um impacto descomunal na nossa vida e o caralho a supernova não podia estar muito tinha que estar relativamente próxima e há estudos também relativamente recentes eu vi há meses portanto já este ano em que não é bem assim há cenas que dizem que não é bem assim há um estudo boé recente que diz que não é bem assim que uma supernova muito mais longe do que a gente achava que era o perigoso pode criar um evento de destruição maciça na mesma por causa de uma reação tipo da parte da nossa atmosfera tipo reage com pronto né com os materiais expelidos pela supernova e essa reação pode mudar por completamente a nossa atmosfera e o caralho a supernova é quando uma estrela do sistema estoura não é quando uma estrela a partir de um certo tamanho eu não lembro quantas massas solares é que são mas são umas quantas supernova é tipo quando uma estrela demasiado grande explode pronto quando está em fim de vida ela implode e depois explode certo basicamente é quando começa a fazer ferro não é no ciclo de vida da estrela ela vai criando uma data de elementos não é o normal é transformar hidrogênio e fundir em hélio e estar ali só que às tantas começa a fazer ferro e quando começa a fazer ferro deixa de ter combustível pronto e depois faz mais ferro mais ferro mais ferro mais ferro mais ferro entre outros entre outros compostos e depois rebenta mas por exemplo o sol nunca vai fazer uma supernova vamos ver o sol tipo vai se transformar em red giant e depois vai fazer apenas uma nébula em que depois fica uma estrela no meio que é uma estrela como é que se chama a estrela das nébulas pessoal do meio aquelas muito branquinhas muito pequeninas mas muito muito densas ah pá não me lembro do nome foda-se talvez em inglês eu me consiga lembrar portanto não é suficiente para fazer um buraco negro mas não é uma magnetar não é uma pulsar foda-se foda-se quantas estrelas é que há não é uma pulsar não é uma magnetar é uma dessas mas mais pequena é exatamente igual só que não pulsa nem roda nem é tão potente como uma magnetar caralho como é que se chama algum de vocês sabe ah pá está-me a faltar o nome não é uma dwarf não é uma anã branca exatamente mas ela não se chama assim mas depois de ser red giant quando fizeram uma nébula star types pelos star types eu vou lá ora bem red giant white dwarfs é isto é uma white dwarf e há é isso mesmo é uma é uma anã branca exatamente o Kikof tinha razão é uma white dwarf e o que eu estava a tentar lembrar é uma neutron star neutron star é quase um black hole quase mas a neutron é demasiado densa é demasiado pesada depois das neutron stars é que tens as pulsars as magnetars e as stargazers yeah depois tens os red dwarfs ok isso é é diferente das nossas as brown dwarfs também são diferentes das nossas é tipo a brown dwarf nem sequer é bem uma estrela é tipo é uma mistura entre entre um um planeta gasoso e uma estrela e há a anã branca exatamente como a white dwarf se tu é que escolheria se pudesse para cair um meteoro não sei foda-se isso tens de perguntar a um cientista a sério mas eu acho que no deserto talvez fosse a melhor opção mas ainda assim se for um deserto se for um meteoro gigante para foder o planeta não interessa onde é que cai é esse o problema se for um um daqueles planet killers tipo não interessa onde é que cai foda-se tudo o problema se for um city killer aí interessa para caralho não é? ver um anãs branca é as white dwarves eu vejo tudo em inglês eu não leio nada de astronomia vocês estarem a falar em anãs brancas isso nem me diz nada mas white dwarves já me diz era white dwarves eu não fiz a tradução vocês leem astronomia em português nem em livros nem talks nem podcasts nem papers nada de astronomia se lê em português eu pelo menos nunca li nada quer dizer já li já li os livros do Stephen Hawking pronto recordo-me de um deles pelo menos ser em português pelo menos acho que até são dois em português que eu li se eu tenho a ver os vídeos do Youtube do Anton Petrov eu costumo ver eu costumo ver aliás o Anton Petrov é um bom sítio para um gajo sacar os papers porque o gajo o gajo mete os papers todos nos vídeos dele na descrição dos vídeos então tipo se houver um tema que te interesse tu podes ir ao paper diretamente porque o gajo tem lá os links mas eu vejo os vídeos do Anton Petrov é muito bom o canal mas tens outros tens o Astrom também é bom tens vários os livros do Neil de Grace Tyson também são bons eu não curto muito o Neil de Grace Tyson mano eu não curto muito eu nunca aprendi nada com ele o gajo é tipo um bom comunicador e o caralho mas eu nunca aprendi nada com o gajo o gajo eu acho que o gajo se esforça mais tipo pá depende é aquela cena tens que ser um bocado leigo na matéria para o país com o Neil de Grace Tyson entende imagina por exemplo o documentário que eu mais gosto da astronomia é o Audio Universe Works é brutal hoje em dia ver o Audio Universe Works para mim já não é brutal quando eu vi o Audio Universe Works adorei aquela merda piamente adorei completamente incrível e eu já gostava da astronomia mas não lia tanto já tinha lido os livros do Stephen Hawking todos quando apareceu o Audio Universe Works e aprendi imenso e diverti-me imenso e o documentário é super espetacular mas por exemplo havia um com o Neil de Grace Tyson e era uma merda que era o Cosmos V2 como se fosse com o Carl Sagan e o caralho portanto já se eu tenho algum livro sobre astronomia que recomendo a malta iniciante sobre matéria mano vê se gostas e não conheces vê o Audio Universe Works mano o Audio Universe Works é tipo é basicamente eu acho que é do Discovery ou é do National Geographic mas eu acho que é do Discovery eu sei o Discovery é uma merda de canal mas o Audio Universe Works é bom vê a primeira season a primeira season é bueda simples é tipo do género acerca das luas acerca dos exoplanetas acerca do planeta acerca dos planetas gasosos acerca do Sol acerca de não sei o que aí tu dizes foda-se eu vou ver um episódio acerca do Sol eu sei o que é que é o Sol eu sei como é que funciona não puto vê é espetacular os episódios são tipo de 50 minutos e é muito bacana mesmo muito bacana e depois tens várias seasons tens a season 2 a season 3 a season 4 a season 5 é portanto se vocês conseguirem aceder a essa série que é Audio Universe Works se vocês tipo mano quando vocês acabarem a primeira season vocês vão ficar maravilhados com aquilo se gostam da astronomia e não percebem nada mano vocês vão adorar aquela merda porque aquilo não é para leigos aquilo não é para o básico entendem? aquilo não é a matériazinha do oitavo ano aquilo já é as primeiras coisas como deve ser já é uma coisa para vos dar de comer mesmo não é não é uma coisa para gás que não não tirar uma quarta classe verem entendem? já é um já é um programa muito bacana e depois tem outra cena que é um programa do Discovery com alto com alto como é que se diz? budget portanto é bueda bonito de ver entendem? vocês sentem-se ali ao lado de Júpiter e ao lado de um de uma estrela diferente são quatro temporadas não não são são tipo nove mano how the universe works exatamente wikipedia how the universe works são 11 seasons está aqui ok? how the universe works Discovery eu sei que o Discovery é uma merda mas isto vale muito a pena tem literalmente 11 seasons com episódios entre os 5 as últimas duas seasons são muito pequenas 5 e 6 mas o normal é 8 a 10 ou 11 e pronto já te disse a primeira season é bueda básica o Big Bang mas atenção porque esta merda do Big Bang vai-vos explicar porque é que a teoria do Big Bang funciona porque é que bate tudo certo na matemática e tudo mais vai-vos explicar as cenas de inflação e o caralho buracos negros ok? galáxias oh velho não vou ver um programa sobre galáxias vejam estrelas velho super novas que é as tais explosões das estrelas certo? planetas planetas solares e luas ok? mas depois a andar a andar para a frente já começa a temática a mexer um bocadinho ok? portanto já tens vulcões megastorms exoplanetas portanto isto aqui é muito já do Kepler e o caralho o megaflares vão ver aquilo que a gente está a passar com o Carrington Event pronto tens aqui um episódio acerca disto extreme orbits clockwork and creation portanto isto também é muito interessante porque são aqueles merdas que andam com órbitas extremas e incompreensíveis e o caralho porque é que há planetas a andar de lado porque é que há planetas a rodar os planetas rodam todos na mesma direção menos alguns estás a ver? portanto já fala acerca dessa merda depois temos os cometas estás a ver? asteroides portanto aqui já vais falar de eventos em extinção maciça o nascimento da Terra a formação do nosso planeta brutal ok? também tens um acerca da Lua que é brutal Journey to the Center of the Sun este episódio não é nada especial eu já vi esta merda toda há muito tempo mas eu tenho quase certeza que este episódio não é muito especial porque é a história de um fotão é impressionante porque tipo um fotão que chega à Terra tem tipo um milhão de anos porque demora tipo um milhão de anos a sair do Sol é uma merda tipo assim mind-blowing mas o episódio não é a coisa e tal ok? O fim do universo é brutal que são aquelas teorias do Big Crunch do Big Freeze do Big Rip e o caralho depois tens o Jupiter destroyer or savior ok? importância de Jupiter no nosso sistema solar e o caralho tanto agora como na sua formação como na destruição do sistema solar first second of the Big Bang isto é estupidamente fixe ok? porque ninguém sabe é o que falta saber a gente consegue fazer tudo, 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 tudo até aquele início do Big Bang ok? e Saturn Alive o Saturno é brutal há uns quantos episódios sobre o Saturno que são brutais mas porque o Saturno é bem importante porque supostamente Saturno é o que impede que a gente tenha um hot Jupiter porque o que existe nos sistemas solares com os nossos sóis que têm os Júpiter têm hot Jupiter são os Júpiter que se aproximam do Sol muito mais cedo do que o nosso e que depois entre o Sol e eles dominam por completo o nosso sistema solar Saturno evitou que a gente tivesse um hot Jupiter e o facto de evitar que tivéssemos um hot Jupiter porque nós temos um Jupiter mas não temos um hot Jupiter que é um tipo de planeta gasoso que são parecidos com os Júpiter mas que têm outro tipo de temperatura e proximidade às respectivas estrelas mano, fala-se caga nisso eu ficava aqui a falar o dia todo acerca desta manhã tipo, eu mano, eu leio Astronomia todos os dias eu sou completamente viciado a série do Cosmos do Carlos Sagan ou do Neil deGrasse Tyson não, isso é uma merda isso é uma merda é as duas coisas que eu leio mais é Astronomia e Psicologia se bem que eu agora estou a ler muito mais de Teologia do que de Psicologia não achas o Discovery mal, tem muito por onde escolher eles só passam a TV shows da pilinha cenas do ouro e Naked and Afraid e o caralho não, não, não o Discovery mesmo nas cenas sobre natureza tem uma data de merdas que são completamente fake completamente fake o Discovery é literalmente um canal de merda ok? é tipo a ideia do Discovery é o problema do capitalismo certo? o problema do capitalismo é este é que tipo o capitalismo é bem melhor do que as alternativas mas o problema é o pessoal tem que fazer dinheiro e o público quer uma coisa sensacionalista quer uma coisa tipo surreal é uma coisa sensacionalista e surreal que vai vender por isso é que tu tens o Big Brother com o budget que tem certo? qual é que é o budget em Portugal para um programa como o Big Brother e agora imagina que tu vais fazer um documentário sobre as espécies autóctones que tu tens qual é que é o qual é que é o interesse da população nas espécies autóctones que tu tens mano, foda-se eu não vejo o Big Brother e de certeza que ia ver o documentário sobre espécies autóctones certo? mas a verdade é isso não vende da mesma maneira e o Discovery era um era um um canal virado com um tipo de essência mas que tem uma essência completamente entropada é quase reality shows dentro de pseudociência é mesmo muito mal entendem? é mesmo muito mal mano mesmo muito mal são dois canais que já foram bons mas que ficaram completamente horríveis que são o Discovery e o Canal História agora tu diz oh velho mas no Canal História tens os Vikings Mano, como é que os Vikings estão no Canal História? eu sei que é uma boa série mas no Canal História a gente não se importava se o resto do Canal História fosse bom tu vais ao Canal História hoje aí à tua box Mano, é Aliens 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 Unknown Unexplained Mano, é só séries de merda Mano O Cosmos do Carl Sagan é uma merda precisas ler os livros dele é muito outdated e já não é correto ler é uma merda ok? são coisas muito outdated que já não são corretas muitas delas já foram completamente estás a aprender merdas que já foram completamente riscadas portanto ires ao Carl Sagan não é que seja mau foi bom na altura dele não vale a pena estás a ir a uma coisa estás a ler Astronomia não vais aprender uma merda que tem 50 anos e que já foi e que já foi e que já foi completamente e que já foi completamente corrigida e o caralho não é? Discovery em busca do Homem das Neves de tudo mano de tudo mano tudo é uma merda o Shark Week não vai ser fixe ainda tens coisas fixas ainda tens coisas fixas eu estou-te a dizer o Audio Universe Works é lá mas são poucas mas são tipo oásis no deserto não são aqueles canais agora a cena do Carl Sagan é incrível mas para a altura que era não vais aprender merdas que são autodated e que já foram completamente corrigidas a cena do Neil deGrasse Tyson é só uma seca aquilo não anda para a frente aquilo parece tipo uma cena de vaidades é o Neil deGrasse Tyson a tentar dar show porque o gajo tem tipo claramente um ego gigante pá e uma tem ali um culto de personalidade completamente astronómico pá e pronto basicamente é isso é isso